Música O Superior Tribunal de Justiça publicou o acórdão de recurso repetitivo que vedou a fixação de honorários de sucumbência por equidade em causas de grande valor Com base nas disposições do artigo 85 do Código de Processo Civil foram estabelecidas duas teses sobre o assunto A primeira, de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos segundo ou terceiro do artigo 85 do Código de Processo Civil a depender da presença da fazenda pública na LIDE os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa A segunda tese define que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação do proveito econômico obtido pelo vendedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto